O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço tem uma participação muito forte atualmente com a Agência Especial Europeia, nos envolvendo missões para o estudo do Universo. O Keops é a primeira missão onde estivemos presentes desde o início, desde 2012, e temos participado a nível do desenvolvimento científico e também em parceria com a indústria nacional no desenvolvimento tecnológico da própria missão. Portanto, representa o primeiro desenvolvimento que nasce com a própria missão, que acompanha até ao lançamento e, obviamente, para o futuro, que fará o aproveitamento científico dos dados do telescópio. Isto é apenas a primeira de uma série de missões que vão ser lançadas durante os próximos 10 a 15 anos e nos quais o Instituto já tem uma participação muito forte. Nós vamos ter já em 2022 ou 2023 o lançamento do Euclid. Essa é uma missão destinada a estudar o Universo a mais larga escala, estudar a estrutura do Universo. Vamos ter o PLATO em 2026, próximo de 2026, e aí teremos novamente o estudo de estrelas e planetas e tentarmos perceber um pouco mais daquilo que é a astrocesmologia, a natureza das estrelas, mas também a natureza dos exoplanetas que estão em torno delas. Em 2028, teremos uma missão destinada a estudar as atmosferas de exoplanetas, com a missão Ariel. E mais tarde, em 2032, esperamos também estar a acompanhar o lançamento do Atena, que é um telescópio de raios-x, que estudará, por exemplo, os maiores buracos negros que existem no Universo. Isto é o centro de galáxias e que são muito importantes para a evolução das galáxias. Em termos científicos, é verdade que tanto o Ariel como o PLATO são questões parecidas, portanto estamos a falar de a palavra-chave aqui é a fotometria, em que eu estou a medir o brilho das estrelas, mas estou a medir com valores e com exatidões incríveis. Realmente, aquilo que é o estado da arte e, por exemplo, no PLATO, que nós também estamos a participar, aí já participamos não só no software, mas também em hardware, em sistemas, que não vão voar, mas que vão testar tudo aquilo que vai voar, as câmaras que vão voar. E, por exemplo, no caso do Ariel, vamos construir sistemas que vão permitir definir aquilo que é um padrão para o brilho que o instrumento tem que medir e, portanto, nós sabemos o que é que lá está, medimos com o instrumento e, assim, temos a certeza que o instrumento consegue atingir a exatidão que é pretendida. Durante os próximos anos, temos, de facto, um conjunto muito grande de missões que serão lançadas pela ESA e que terão um impacto na ciência mundial, à escala mundial, mas, em particular, que terão um impacto muito grande também na ciência que nós fizemos em Portugal. Este envolvimento em todas estas missões garante que a astrofísica nacional durante os próximos 15 anos, durante os próximos 20 anos, continuará a ser, a estar ao mais alto nível internacionalmente. Nós já participámos em muitos projetos que é o normal numa instituição de investigação participar nas primeiras fases dos projetos. As últimas fases, normalmente, quem participa nelas é normalmente a indústria. Aqui, o que se passou, é um dos projetos onde nós temos uma colaboração muito forte com a indústria, neste caso, a DEMOS, e, pronto, e aí possibilitar também essa participação na fase final. No caso do QEOPs, é uma missão que se participou na fase final, na fase final onde é implementação no satélite para voar. Naturalmente, esta parceria entre a Academia de Investigação e a indústria é muito benéfica para ambos. Portanto, nós necessitamos de estar envolvidos quer no desenvolvimento científico das missões, mas também queremos estar envolvidos, enquanto país, no desenvolvimento tecnológico. E é aí que a indústria pode dar um contributo muito elevado. Felizmente, em todos estes desenvolvimentos destas missões, em particular com o QEOPs, foi possível encontrarmos no país parceiros que conseguem suportar a participação nacional nestas missões. E, portanto, isso assegura que no futuro, quando houver o retorno científico, que também para Portugal esse retorno científico seja extremamente elevado. Por isso é tão importante para o Instituto de Astrofísica participar nestes tipos de projetos, mesmo na parte de construção, tanto em hardware como em software, é que há um envolvimento na definição dos requisitos que estão ligados aos requisitos científicos, portanto, nas especificações do sistema que estão ligados aos requisitos científicos, é importante participar aí, ganha-se muita experiência e depois também estar naquilo que é a utilização do instrumento e na exploração dos dados científicos. Nos outros projetos ESA há ponte com o tipo de ciência, com o tipo de medição que se vai fazer e também com o tipo de ardoé. Para além disso, há também uma ponte ou várias pontes com outros projetos na área de... projetos naquilo que é designado pelo ground base, ou seja, em observatórios. Aqui eu vou, por exemplo, conseguir com o Keops medir o diâmetro dos planetas de uma forma muito rigorosa. e tudo isto colocado no mesmo saco, ou seja, eu tenho no espaço satélites que medem um determinado parâmetro, na Terra outros instrumentos petrógrados que medem outro tipo de parâmetros do mesmo objeto e aí a quantidade de informação que eu tenho e a ciência que posso fazer com ela é brutal. Nós conseguimos começar a perceber coisas como densidades, os materiais, as atmosferas e resolver muitas das questões que ainda estão por definir naquilo que é a ciência dos exoplanetas e não só. Não é apenas um projeto, é mais um projeto daqueles que estão todos muito interligados e isso é uma das, talvez, dos aspectos mais importantes daquilo que se faz hoje em dia em termos de instrumentação para a astrofísica é que cada vez mais há uma ligação muito grande entre os diversos instrumentos. Nenhum instrumento consegue fazer grande ciência sozinho porque se chegar a níveis de conhecimento sobre, por exemplo, os exoplanetas em que eu nunca com um instrumento só eu não consigo. Eu preciso de vários instrumentos de diferentes, de diferentes, diversos, com diversas características, diversos tipos e isso é um aspecto muito interessante. temos também uma participação muito, muito robusta no desenvolvimento de instrumentos para telescópios terrestres. Acabámos de instalar em 2017 e 2018 o Expresso no VLT, no Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, no Chile, que representa também um passo inédito no estudo, por exemplo, de exoplanetas, mas também das constantes cosmológicas do Universo, da variabilidade ou da possível variabilidade dessas constantes no Universo. Por outro lado, temos em construção, em instalação, instrumentos como o Spiru e o NIRPS, o MOONS, é um outro grande instrumento que vamos instalar em 2021, 2022, no Very Large Telescope, mas desta vez para o estudo de galáxias e da sua evolução, e isto abre a porta para o desenvolvimento de instrumentos para o Extremely Large Telescope, que será o grande, o maior telescópio óptico e de infravermelho próximo, terrestre, que já começou a ser construído e que estará pronta em 2024, 2025. Temos crescido muito na nossa capacidade de não só fazer a ciência, mas também construir os instrumentos que nos abrirão a porta à ciência, à melhor ciência que será possível fazer nos próximos 10 anos. São coisas que no futuro se vão falar cada vez que se descobre um novo planeta, uma atmosfera com um novo elemento. Aí nessa altura toda a gente acha que estas ciências, estas coisas são espetaculares, são maravilhosas, mas esquecem-se que para essas notícias surgirem há muitos e muitos anos de coisas como estas, coisas como o Keops, que permitem chegar a esses momentos maravilhosos.